Gisela, obrigado pela presença aqui com a gente hoje, boa tarde, tudo bom? É um prazer, boa tarde Rogério, boa tarde ouvintes da Rádio Espaço. Como é que tem sido as últimas 24 horas, Gisela, me permita aí, muita correria, muito assédio em termos de entrevista e tudo mais? Bastante agitadas, mas também muito gratificante Rogério, para a energia que as pessoas passam, desejando boa sorte, acreditando que se possa fazer um trabalho bom, porque você sabe que ser o fundador de uma empresa é uma coisa, é algo fantástico, mas a pessoa que tem que dar essa continuidade para ela é algo muito desafiador, né? Então eu estou recebendo muitas mensagens positivas, energias positivas e tenho certeza que faremos um ótimo trabalho. Gisela, eu vou te perguntar o que dá para responder também, que eu não vou invadir. Por favor, franqueza que é total. Mas o detalhe é o seguinte, assume em fevereiro e digamos, uma pergunta que certamente já te fizeram desde ontem, quando foi anunciado de forma oficial, por que demorou tanto? Por que a solução estava em casa? É um processo longo que vocês vêm conversando com a família, enfim? Nós fizemos a nossa governança familiar e temos também o nosso concílio de família que foi formado já faz um ano e meio a dois e esse concílio de família facilitou bastante essas trocas de ideias, né? Eu tenho dito, Rogério, que o momento foi o momento do seu Colombo, entende? Quando a pessoa é o fundador e galgou todos esses anos, são 57, quase 58 anos, é o momento que ele se sente seguro para isso, né? Então, tivemos algumas tentativas muito boas, outras em tanto, mas aconteceu agora porque era o momento do seu Colombo, né? O momento do seu Colombo, mas o detalhe, ele vai continuar te auxiliando, obviamente... O seu Colombo, ele fica na cadeira que ele já tinha de presidente do conselho, que é supremo dentro de uma empresa, né? Onde dá o direcionamento que a gente tem que tomar, o que querem dessa empresa e nós executivos vamos executar isso da melhor maneira possível, né? O seu Colombo ficará uns dias numa sala onde ele estará lá para me aconselhar, para me tirar as dúvidas, jamais poderia sentar numa cadeira dessas sem ter esse apoio, né? Para me trocar as ideias com a pessoa, da pessoa que mais sabe sobre o Colombo, né? Então, ele vai ficar uns dias ali, ele gosta muito de visitar lojas, ele vai fazer isso, porque esse contato com o nosso, a ponta, com os nossos colaboradores, a ponta, é muito importante. É uma coisa que ele realmente gosta e não tinha mais tanto tempo para fazer. Então, ele vai se dedicar a isso, vai se dedicar a escrever memórias dele, que há muito tempo ele tinha esses planos. Então, eu disse para o seu Colombo, pode ter certeza, seu Colombo, que é a vida depois da Colombo. Você pode ter certeza disso. Você trata o seu Adelino como seu Colombo ou pai, hein? É, ele, quando eu sou, quando eu estou na empresa e age como acionista, é o seu Colombo. Seu Colombo. Em casa, ele é o pai. Porque, eu sempre digo o seguinte, o seu Adelino Colombo, o histórico dele é uma coisa que não dá para desperdiçar em momento algum, né? De jeito nenhum. A história das lojas Colombo, esse crescimento fantástico, enfim, quer dizer, tem em casa tudo o que se precisa. Lógico, olha a facilidade. Eu tenho o fundador, está aí em ótimas condições mentais e físicas, que pode me dar todo esse apoio, esse aconselhamento. Nós combinamos que eu tenho total autonomia nas decisões, porque a gente aprende também, não só com os acertos, mas aprende com os erros. Então, essa total autonomia foi combinada entre a família e não tem como eu não ficar feliz de ter, por um tempo, ele ali para me dar as opiniões que eu necessito, com certeza. Esses eram os números que repassam. A rede tem hoje 250 lojas físicas, 191 cidades no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, somando mais de 4.500 funcionários colaboradores. Certamente, já te perguntaram que a questão de metas da Gisela, enfim, já se tem alguma coisa em termos de continuidade, crescimento, novidades também nesse mundo tão rápido, uma concorrência violenta, enfim. É, tu falaste uma palavra-chave, Rogério, um mundo muito rápido. No comércio, no varejo é assim, quando tu implementas novas ideias e tecnologias e tu quer colocar a tua loja com um ar novo e moderno, quando tu senta e diga, puxa, terminei, já está na hora de pensar num outro, porque as coisas já evoluíram. Então, esse é um desavio constante que nós temos. Quanto à condição da empresa, nós fizemos o nosso planejamento estratégico e, dessa vez, teve algo diferente, que foi o planejamento estratégico foi feito pelos acionistas, pela família, pelo seu Colombo e seus filhos, juntamente com os seus executivos. Então, os acionistas dizem, o que eu quero dessa empresa? E os executivos dizem, o que faremos para essa empresa? Então, esse planejamento estratégico foi terminado no final de 2018, 2017, desculpa, e agora em 2018 nós estamos finalizando as estratégias para ele e vamos colocar ele em prática. Quanto à questão de o que nós vamos fazer de frente, nós vamos, o nosso foco, Rogério, sempre foi e sempre será, agora mais do que nunca, é aquele tesouro que nós temos lá na ponta, que é o nosso cliente. Para ele que a gente faz tudo, tudo o possível para ele poder comprar, adquirir os seus sonhos, fazer as suas compras e se sentir satisfeito e acolhido. Então, esse é o nosso objetivo, sempre foi e será o nosso cliente. E, em segundo plano, após o cliente, vem os nossos colaboradores. Então, nós faremos um canal direto, sempre tivemos isso, mas vai ser um canal direto dos meus colegas com a presidente, onde eles podem colocar o que eles veem, o que pode melhorar. Porque, na verdade, quem está lá na ponta, quem está do outro lado é que sabe muito as necessidades. Não é só tu escutar palestras no mercado. Agora eu participei da NRF em Nova Iorque, que foi muito interessante, abre muitos horizontes. Mas, daí, quando nós chegamos na realidade do nosso Brasil, a gente mescla o que a gente vê no futuro com as necessidades de hoje. Então, assim, a gente quer fazer uma colônia ágil, mais moderna e sempre tentando acompanhar a evolução que aí está a todo momento. Na nossa estratégia, então, nós vamos seguir esse nosso manual. E vamos, estamos, sim, abriremos algumas lojas, estamos vendo pontos, mas o nosso foco principal é o melhoramento da nossa loja. Uma dinâmica de tecnologia dentro dela. E também juntar o que eu vi muito, se falava muito na NRF, juntar a loja física com a loja do e-commerce. A loja do e-commerce, juntar cada vez mais. Porque, num curto espaço de tempo, Rogério, o nosso cliente, o cliente de todo o varejo, não só o nosso, de todo o varejo, ele não vai mais ter necessidade de procurar a loja. Ele vai ter muitas opções. Ele pode comprar no site, ele pode ir na loja, se assim ele quiser ver o produto. Se ele já conhece o produto, não há necessidade, ele compra no site. As vendas de internet estão aumentando a cada dia a mais. Então, tu tem que dar essa possibilidade de o cliente comprar, porque ele vai comprar da maneira que ele quiser. Então, nós vamos dar todas essas possibilidades para ele, né? Mas, unindo, digamos, até porque esse encontro em Nova Iorque, que é o mais importante do mundo em termos de comércio, porque aquela conversa, vai acabar isso, vai fechar aquilo, as lojas de ruas não vão mais existir, o grande lance é shopping. Me parece que ainda é, tudo é necessário. A última NRF, que eu não pude comparecer, se discutia muito o fim da loja física e tinha esse pavor do varejo contra isso. A gente sabe que o Amazon está tomando conta do mundo e lá nos Estados Unidos é uma coisa impressionante a venda do e-commerce, principalmente do Amazon. Mas, nessa NRF, já se dá uma tranquilidade para o varejista de que jamais a loja de rua vai acabar. Não tem como. Tu pode imaginar, Rogério, as nossas cidades grandes, pequenas, médias, sem lojas. Isso é uma coisa inimaginável. O que vai acontecer é essa fusão do on-coin, que daí a pessoa vai ter todas as opções. Se eu estou sem tempo, eu vou comprar na internet. Se eu quero ter uma comunicação com alguém que me esclareça, eu vou na loja. Se eu preciso ver o produto, eu vou na loja. Eu posso ver na internet na loja, como eu posso ir na loja ver e comprar na internet. Então, todas essas gamas de oportunidades para o nosso consumidor, a gente vai dar. Esse é o futuro. O futuro da loja física é essa integração. E a questão que a Colombo foi uma das pioneiras no Brasil e hoje, em termos de loja virtual, o e-commerce da Colombo é destaque em vários sentidos, né? É um grande destaque. Nós somos um dos pioneiros a entrar no e-commerce e isso nos dá bastante orgulho. E nós temos agora um plano. Nós estamos já o plano pronto. Vamos começar a executar em diversas fases. São fases de teste no nosso marketplace. É uma traduzida. O marketplace significa que embaixo da minha loja online, eu vou ter uma plataforma de diversas pessoas que vão me fornecer o produto. O que isso significa? Significa que o nosso consumidor vai ter centenas e milhares de produtos que ele vai poder comprar pela linha da web. O que isso significa? Sai da nossa gama de produtos e vai a todas as gamas que tu possa imaginar, Rogério. Sabe? Nós vamos poder vender pacotes de viagem. Nós vamos poder vender fraldas. Nós vamos poder vender remédios. Nós vamos poder vender serviços de oficina de carros, de concertos. Então, é uma gama que eu poderia ficar aqui muitos minutos falando de possibilidades. E isso é pra? Isso é pra este ano. Pra este ano já, nós temos cinco fases. Essas fases vão depender muito de testes, porque é uma metodologia bastante complicada. Tu tem que colocar isso tudo e avaliar, testar. Porque a palavra teste também foi muito dita. A gente tem que testar, testar. Não pode ter medo. Testa, pode errar. Faz um outro tipo de teste e pode errar de novo. E na terceira vez, provavelmente, a gente vai acertar. Quando se fala em teste, não se fala em teste pra todas as unidades, se for uma grande empresa como a nossa. Mas o testar pra inovar. Não existe inovação sem o teste. Então, nós estamos muito focados nesse e-commerce, com esse marketplace. E isso nos remete a onde? Novamente, ao tesouro que nós temos, que é o nosso consumidor. Aquele pra que nós trabalhamos efetivamente sempre e pra que ele fique satisfeito. O marketplace, no caso, ele vai estrear em grandes centros ou começa na base, no interior? Ele começa, ele só funciona, na verdade, no e-commerce, na nossa página, www.colombo.com.br. É a nossa loja, a nossa loja online, né? Então, acessando esta loja, quando tu colocares um produto, vamos imaginar algo que a gente não comercialize. Vamos falar uma coisa simples, fraldas. Fraldas para crianças, né? Então, vai aparecer lá, com todas as fraldas disponíveis, o preço, ali aparece o fornecedor, que está fornecendo isso, mas é através da nossa plataforma. E essas fraldas vão chegar para o nosso consumidor rapidamente, porque a rapidez da entrega também é um grande desafio, né? Essa coisa, porque a compra online, existe essa demora. E, obviamente, não é que nem numa loja, tu pegar o estoque e sair. Então, é outro desafio fazer que esse produto chegue rápido ao cliente. São muitos e muitos desafios, né? É algo instigante e desafiador. Zela, te agradecer essa gentileza de estar com a gente hoje aqui, em nome da Rádio Espaço, e a gente sente na população também, não sei se é bairrismo, o que é, enfim, de estar em tudo em casa, essa permanência. Quando é que foi o teu sim? Faz tempo que foi esse sim ou é uma coisa recente? O meu sim é super recente. Imagina a minha cabeça, nessa última semana, dando cambalhotas para me colocar no... Me centrar, porque foi realmente um trabalho que toda a família estava fazendo, de governança. E nesse meio tempo, o Sr. Colombo viu a possibilidade em mim, o que eu fico muito agradecida, muito honrada pelo apoio da minha família. Mas foi há uma semana, foi sábado passado, quando eu voltei da NRF, já tinha, então, essa proposta, né? E eu tenho um estilo assim, vamos encarar e fazer todo o possível. O que eu não consigo é ficar olhando de fora, né? A gente tem essa responsabilidade e vamos encarar ela, sabe? Com muito equilíbrio, muita força, com uma equipe boa, e a gente vai conseguir, com certeza, cada vez melhorar mais. E a Karen de vice, né? A minha irmã Karen Suzy ficou, então, de vice-presidente do conselho. Temos dois conselheiros autônomos, né? E mais... Eu fazia parte... Vou agora sair ontem do conselho. Fazia parte há sete anos. Tinha eu e a minha irmã no conselho, com dois conselheiros independentes. Agora, minha irmã vai na vice-presidência e vamos ter, agora, em março, uma renovação do conselho e de onde vamos pegar mais um conselheiro externo, né? Te ouvindo falar assim, a gente vê crescimento pela frente, né? Com toda a estrutura que a Colombo sempre teve. Porque o seu Adelino, embora ele nunca se irritava quando perguntavam pra ele, a questão de venda. Vão vender essa coisa toda pela concorrência, que eu vi que é muito violenta, enfim. E dá pra sentir que o trabalho é crescer a Colombo, essa potência que é... O foco, sem dúvida, é uma decisão de família. O foco é continuar e crescer e fazer o legado do meu pai ser, por muitos, muitos anos, colocado. Essa questão de venda, ela é muito relativa. É que grandes redes também foram... Pode ser que um dia venha uma proposta, pode ser... Muita coisa pode acontecer. Mas o nosso foco, no momento, sem dúvida nenhuma, é a continuidade da empresa. Eu até gostei da tua questão do bairrismo, mas não é bairrismo. A Colombo faz parte de Farroupilha, Farroupilha faz parte da Colombo. Não é só eu que sou suspeita de sentir orgulho disso, mas toda a população sente. Então, é uma coisa muito bacana isso. Pode ter certeza disso, a população se orgulha da... É verdade, é muito bacana isso. A gente sente isso, as pessoas realmente amam a Colombo, como a gente ama, como os nossos colaboradores amam. E eu disse, a nossa preocupação também, Rogério, se tu me permite, é colocar a nossa preocupação com o nosso colaborador. Que é importantíssimo também. O nosso colaborador está satisfeito, estimulado, sabe? Porque depende deles o nosso sucesso. Gisela, eu não posso deixar de perguntar o seguinte, e as voluntárias da saúde, a Gisela, pelo compromisso importante, deixa de lado, continua auxiliando? Olha, eu não tenho a mínima intenção de largar o nosso voluntariado, que é um trabalho fantástico. Vou conseguir conciliar as duas coisas, pode ter certeza. Gisela, muito obrigado. Cumprimentar toda a família. E falava no começo que o senhor Adelino agora vai ter um tempo maior para escrever suas memórias. Suas memórias, eu brincar. Eu brinquei com o seu Colombo, agora eu posso dizer, pai, eu brinquei com o pai, como eu te falei hoje, a vida é depois da Colombo. E tu vai adorar a tua nova vida, tenho certeza. Ele tem muitos planos, essas memórias para fazer, algumas pescarias, como ele está colocando também na mídia. Ele tem dado muita atenção para a minha mãe, curtido esses momentos juntos, que é muito interessante. E tem muito convite de palestra, que o seu Colombo sempre é chamado para palestras. E nunca tinha o tempo disponível para isso. Eu acredito que ele vai conseguir no mesmo ritmo. Não vai faltar. Esse ritmo louco que ele sempre levou. A ausência dele, essa ausência de fazer alguma coisa não vai ter. Não vai ter, com certeza. E essa responsabilidade com o Conselho de Administração é muito grande e também retém muito tempo para pensar nesse foco. Você viu, eu falava com o meu pai o seguinte, essa geração deles, eles têm uma vida tão... Eu digo que eles são especiais porque eles tiveram a vida, essa geração... Dá para não escrever um livro, fazer um filme cheio de muitas emoções e muitas histórias interessantes. Nessa região, como temos histórias maravilhosas para contar, de pioneiros... Eles sofreram muito, né? E conseguiram superar... Exatamente, são pessoas fantásticas, eu acho que realmente eles... Tu tem razão, poderia-se fazer um filme, um documentário sobre eles... Porque é uma história que todo mundo adora ouvir, incentiva jovens de meia idade, pessoas de mais idade... Incentiva a todos as histórias que eles têm para contar, esses nossos pais pioneiros, né? Gisela, muito obrigado. Eu que agradeço, eu agradeço o apoio. Obrigada. Obrigada. Obrigada.